...que param desse evento. Era um evento muito esperado pelo nosso Ayrton Senna, porque era a oportunidade de, com equipamentos iguais, ele está se defrontando com o Alain Prost. Aí o traçado da pista... no ginásio de Gertin, na França, em Paris. E um traçado bastante complicado. Aqui ao meu lado, para fazer os comentários dessa prova, o Ricardo Fittipaldi. Ricardo Fittipaldi, que é piloto de testes e também coordena o kart indoor aqui de São Paulo. Ricardo, essa pista, pelo que você está percebendo, é bem seletiva, não? Correto. É uma pista, é um circuito misto, né? Com um asfalto bem mais abrasivo do que o nosso aqui. E os karts são dois tempos, uma velocidade bem maior. Então, é um circuito usado mais para profissionais mesmo, não para amadores. Aí você vai vendo os pilotos fazendo a volta de apresentação e aí o grid de largada dessa prova que reúne pilotos de kart da França e também de toda a Europa. Você vai vendo ali a formação de vários deles que já fizeram a sua tomada de tempo e estão aí para o evento principal dessa categoria. Lembrando, então, como o Ricardo falou, que são karts com motor dois tempos, são karts profissionais, aqueles que a gente tem no Campeonato Paulista aqui e também no Campeonato Mundial, né, Ricardo? São karts profissionais e, tipo, a velocidade dele chega de 0 a 100 em 3 segundos e atingem fácil 140 km por hora. 140 km, mesmo numa pista dessa curta? É, a extensão, você observou que no traçado mesmo, sendo misto, ele tem uma reta. Eu não sei de quantos metros, mas deve ter, beirar uns 80, 90 metros aquela reta. Ali dá para atingir, beira 140 km por hora. E o destaque aqui é que não tem área de escape, né? Não, não tem. O cara tem que ser profissional mesmo. Você vê que existe uma trepidação bastante acentuada, né? Os cargos dão as decoladas e existe muito trabalho dos pilotos em termos de braço, preparo físico, tem que ser realmente 100%. Aí você vai acompanhando essa prova já com o piloto número 27, o Rendon, é o francês, que está liderando essa prova. E pelo que eles estão próximos aí, dá para perceber que a preparação dos cargos é muito parecida. A definição aí dessa prova, apesar da possibilidade de ultrapassagem, porque nessa pista, apesar de ela ser endota em vários pontos de ultrapassagem, vai ser uma prova definida ali em função do braço, da categoria de cada um. Aí você acompanha uma das curvas dessa pista e você percebe como alguns pilotos vão colocando de lado para fazer a passagem pela curva. Ricardo, colocar de lado o kart nessas curvas é interessante? O piloto tem a tempo ou não? Já que eles estão andando rápido. Você tem duas colocações, né? Quanto mais reto ficar o equipamento, melhor é. Mas nessa velocidade não possibilita que o piloto só ande em linha reta. Ele tem que executar essas manobras realmente para buscar o traçado da pista, né? Porque você observou que tem umas retas curvas, então ele briga bastante, olha. E está vendo aí, acompanhando essa atitude, uma atitude incorreta dos dois, olha. Um quase empurrou, ou empurrou, que houve o corte, mas o de trás subiu, porque essa categoria é monoposto. O de trás já tinha subido. A atitude dos dois era desacelerar, e eles continuaram, né? Eles já vinham cutucando um do lado do outro ali há bastante tempo, né? Há bastante tempo, e eles não pararam. Eles tiveram que... Um é proibido a descida do outro piloto, no caso. Ele desceu e ainda empurrou, atirou o outro, e ainda empurrou o cara de costa. Totalmente desclassificado. Enquanto agora, Gene Betti vai liderando a prova, ele no kart número um, ele que é campeão italiano, e que vai fazendo uma belíssima apresentação, e olha que bela ultrapassagem aí, nessa curva. Também foi colocando de lado, e conseguiu fazer a ultrapassagem. Um ponto bem difícil do circuito. Aí, debaixo das arquibancadas, eles vão fazendo o contorno de outra curva, vindo pra uma reta, chacoalhando bastante, colocando de lado pra fazer a curva, o Olsen, o gran marquês. Duas voltas do final, dessa categoria que envolve pilotos de kart, da França, ou melhor, de toda a Europa, pilotos que participam desse primeiro evento. A nossa primeira prova, o Masters Kart Indoor, em Bersin, na França. E aí o piloto que vai tranquilo na frente, o Gianni Betti, italiano campeão. Kart número um pra ele. Na última volta, também italiano pontonando tranquilamente, ele que botou uma grande vantagem em relação aos outros concorrentes, muito em função do acidente que aconteceu entre o Rossi e o Cobas. Ele vai tranquilo, pontonando os últimos metros dessa pista. já voltou. Daqui a pouco a gente volta com a sequência desse kart indoor, o Masters Kart Indoor, em Bersin, na França. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí você vai conferindo esse show de imagem E aí você vai conferindo esse show de imagem O detalhe dos três melhores pilotos dessa pista O Livio Epanis Que nesse ano está arrebentando na Fórmula 1 Andando muito bem Pela equipe NG E aí 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 seguindo as outras equipes, capitaneadas por Johnny Herbert, Alan Proust, Ayrton Senna, Pia Luiz de Martini e Felipe Aliot. São as equipes que estão alinhando. E também uma equipe com o Damon Hill, equipe número 3. Então por números você vai acompanhando ali a formação das equipes. Equipe número 7, equipe número 5 já com Johnny Herbert, equipe número 1 com Alan Proust. Equipe número 2, capitaneada pelo brasileiro Ayrton Senna. Equipe número 8 com o Pia Luiz de Martini e o Felipe Aliot, da equipe número 6. Equipe número 3, está largando em último com o Damon Hill como primeiro piloto. Aí a largada, uma largada diferente do que você está acostumado a ver nas provas de kart em circuito aberto, normalmente tem a largada lançada. Nessa a largada é parada e você vai percebendo aí a briga. Nessa primeira bateria do evento principal do kart em door. Indo rapidíssimo ali, o piloto da equipe número 7, que é exatamente o Olívio Epanides, o piloto mais rápido nessa pista. Logo atrás dele, O Gomes, que é o piloto que está na Fórmula 3000 neste ano, está em segundo lugar nessa prova, nessa primeira bateria. O terceiro piloto dessa equipe do kart número 5 é de Andréa de César. Aí você vai acompanhando, parece que é o Emanuel Polato, que está no kart número 1 por enquanto, não é o Panis, não. E vem dirigindo bem, vem comandando legal essa equipe. E os pilotos parece que já vão evitando aquele solavanco maior, né Ricardo? Ele, na descida, o kart dá aquela flutuada, como se fosse aquaplanada. Ele fica fora, só que não existe água, é claro. Ele aquaplana, ele vai, não sei nem uma, ele flutua, né, pela pista. E justamente nesse momento, a condução do equipamento fica altamente comprometida. E aí ele já tem que achar o ponto de treinagem para fazer essa curva, tá? E um erro aí é fatal. O cara bate, perde o equipamento, está fora, não tem como ele voltar e recuperar, né? Porque rodou, não tem jeito de retornar, entendeu? E recuperar a posição. Porque no kart é tudo muito rápido, as voltas também são muito rápidas. E perder, tipo, 30 segundos para recuperar isso é humanamente impossível. Principalmente nessa pista em que a volta está por volta de 30 segundos, como vocês estão vendo ali, a melhor volta do Guilherme Gomes, que é o piloto que está em segundo lugar agora, da equipe de Johnny Herbert. Ele está exatamente com um pouco mais de 30 segundos, que a melhor volta é o segundo colocado. E aí você vai acompanhando essa bateria, e os melhores pilotos de cada uma dessas equipes foram divididos aí, estão fazendo o evento principal. Lembrando que esse ginásio de Versi, ele recebe os mais diversos tipos de evento. É tipo o Ibirapuera, em São Paulo. Essa pista, então, foi montada e, na sequência, foi desmontada. Além do kart indoor, uma outra coisa, uma transformação radical que acontece aí em Derfi, é quando esse ginásio recebe o evento de supercross. Imaginem, tomeladas e tomeladas de terra, formando uma pista de cross aí dentro desse ginásio. Um sistema de ventilação que tem que ser realmente poderoso para tirar tanta fumaça de motor em dois tempos, não é, Rigado? Existe, a diferença desse motor realmente é esse óleo misturado com a gasolina, né? O nosso aqui no Brasil já é motores quatro tempos e não existe esse problema de tanta fumaça, tanta poluição, porque o índice de CO é bastante baixo, né? Então, proporciona a respiração ficar bem melhor dentro de um habitáculo fechando. Aí, reparando que agora a melhor volta está com o Dufort, que é o piloto da equipe do Ayrton Senna, a equipe número dois. Ele está em terceiro lugar, fez a melhor volta já baixando de 29, 30 segundos, já com 29 segundos, o que demonstra aí que a pista está melhorando em função do emborrachamento. Quer dizer, quanto mais borracha na pista, mais aderência dá para melhorar a volta, né, Ricardo? Justamente. Além da borracha, você percebe que no começo eles largam meio embolados, os pneus estão frios, tá? A partir de duas, três voltas, o pneu começa a pegar uma temperatura ideal e aí já, sabe, as definições começam a acontecer, começam a se distanciar e a pessoa que tem realmente mais braço, porque aí parece que o equipamento está todo mais ou menos equilibrado, né? Apesar de que nunca, é humanamente impossível o mecânico deixar um kart acertadinho um igual ao outro. Até carro zero quilômetros tem diferença, né? Mas isso aí está parecendo que o problema é braço, né? O cara que vai se destacando é que tem mais braço. E quem vai liderando aí é o Guilherme Gomes, ele que largou na ponta em função do tempo conseguido pelo Olivier Panis, que foi o melhor piloto nos treinos. Olivier Panis fez o tempo mais rápido nessa pista e deixou os outros pilotos da sua equipe à vontade ali para estar comandando nessa prova. Lógico que o Emmanuel Colas, que está liderando, é um piloto rápido e vem comandando bem ali, já que essa pista também tem bons pontos de ultrapassagem. Guilherme Gomes, piloto que está na Fórmula 3000 neste ano, de 95, vinha fazendo a sua temporada de Fórmula Renault e está andando bem ali, em segundo lugar, no kart número 5. O kart número 5 que é capitaneado aí a sua equipe por Johnny Herbert, piloto da Fórmula 1. Ele que nessa temporada está na Benetton do ano que vem, ainda não sabe onde vai correr, mas que nesse ano de 93 estava terminando mais uma temporada pela equipe Lotus, equipe que já não existe mais na Fórmula 1. Aí o quarto colocado é o piloto Tissot, que está na equipe do Alan Prost. Aí você vê os tempos por equipe, depois de 10 voltas e a diferença entre eles. Os três primeiros andando muito próximos, dentro do mesmo segundo, e o quarto colocado um pouco mais atrás, passando de dois segundos em relação ao líder. Um tempo que para a Fórmula 1, para outras categorias, é pequeno, mas que para o kart dá uma diferença interessante, né Ricardo? É uma diferença, um segundo aí é um tempão, é muita coisa. O cara para tirar um segundo no braço, ele tem que trabalhar muito dentro da pista. Principalmente uma pista curta como essa, estreita, sem área de escape. Mais uma vez o Guilherme Gomes fazendo a volta mais rápida, ele que vem em segundo lugar ali tentando chegar para cima, do Emanuel Colado. Olha só, o Colado agora vacilou nessa saída de curva, torceu um pouco mais. O seu kart, e agora vai ficar para cima dele, vai terminar essa volta colado, o Guilherme Gomes. Você vai reparando como eles fazem a curva, seria a curva número um desse circuito. E todo o trabalho que tem que ser feito ali para contornar cada uma dessas curvas. O circuito realmente apertado, difícil, exigindo bastante espinotes. Além do traçado, lógico, o piso. Como destacou o Ricardo aí, não tem, o kart não tem amortecedor, tem que trabalhar com o pneu de uma pressão um pouco mais alta, e conforme vai aumentando a temperatura, ficar mais duro, né? Ele vai sofrendo bastante o piloto. É verdade, eles têm que ocupar toda a pista, né? Você percebe que para fazer essa curva eles vêm abrindo, eles pegam o ponto de tangência, a tangência no outro ponto, e a saem abertos, ocupando praticamente a pista inteira, ó. Tem um erro ali e o cara não consegue, né? Essa velocidade, trazer o kart, o equipamento de volta. E ali, no caso, o piloto que leva vantagem é o piloto que vai mais contornando, vai desenhando a pista, né? O piloto que não briga muito com o kart. Justamente. A grande vantagem nesse circuito é o cara treinar, né? O piloto treinar para poder memorizar o circuito. É o que o Ayrton fazia, né? Eu sei de uma história do Ayrton Senna que ele treinava no cartório de Interlagos à noite. Ele começava a treinar às três horas da manhã. Quando eram seis horas da manhã, os amigos chegando, os outros pilotos, né? E estava lá ele já treinando às três horas à noite. Então, sem farol, sem iluminação. Então, ele tinha a capacidade de memorizar o circuito muito mais treinando à noite do que de dia. Chegava de dia, ele treinava durante o dia também. Ele já tinha, tipo, três horas de treino antes do pessoal. São algumas curiosidades, alguns até que a gente pode chamar de mitos da carreira do Ayrton Senna, que foi realmente o maior piloto da história que o Brasil já teve. O maior piloto que o Brasil já teve. E essas histórias surgem muito, né? Tem também muitas histórias de treinos dele na chão. Que chovia, ele saía de lá da Serra da Cantarela, de onde ele morava, atravessava praticamente a cidade inteira para ir para a pista de Interlagos, né? Treinar, porque no começo ele não conseguia ter o controle do equipamento na chuva. E ele se revoltava quanto a isso. E ele, de repente, começou a andar na chuva. E foi muito do trabalho, da capacidade da pessoa, da determinação, né? E ele começou a dominar o equipamento. Olha lá, lá vai ele. Ele começou a dominar o equipamento na chuva, de uma tal forma que tornou o deus da chuva, né? E aí vocês estão acompanhando o momento em que os pilotos fazem o revezamento. Depois de cumprir parte da prova com um dos pilotos, eles vêm para o revezamento, encostam e liberam o seu companheiro de equipe. E aí, então, o Ayrton Senna já está na pista representando os pilotos da equipe número 2. Ele que é o capitão dessa equipe. E o Olivier Guilard, do caixa número 7, está representando a sua equipe agora. Já trocou em relação ao Emanuel Colado. Emanuel que vinha liderando. Vamos ver quem é que vem do lugar de Gomes. E aí, talvez venha o André do César, do caixa número 5. Vamos conferir. Aí você vai vendo o trabalho de Ayrton Senna. No caixa número 3, você vai vendo mais um piloto aí. Parece que eu ia me calmar. Aí no caixa número 5, ele mesmo, André do César. É a diferença das equipes que estão liderando. Equipe número 5 em relação ao número 7. No número 7, ainda na liderança. Aí André do César. Mas a confirmação é ele mesmo. Vem tocando o seu cápsio. Ele que tem um estilo mais agressivo de pilotagem. Pelo menos na Fórmula 1 era assim. Agressivo até com o carro. O que você está destacando aí da pilotagem dele, Ricardo? É, vocês podem observar. Ele vai mais fundo. O ponto de frenagem dele. Quando ele chega a frear, ele é mais arrojado nas curvas. Ele anda mais rápido do que os outros pilotos, né? De fato. Porque existem duas características. Tem o piloto que ele é mais arrojado e o mais cauteloso. O cauteloso não bate. E o arrojado, ele fatalmente, ele sempre bate. Ele vai mais fundo nas coisas. Então, ele se torna mais agressivo dentro da física. Aí você vê a ultrapassagem de Ayrton Senna em cima de Alan Prost. Alan Prost que tinha um problema no seu kart. Estava fazendo devagar a volta. Parecia que estava engasofado. Estava soltando muita fumaça no escapamento do motor do kart do Alan Prost. Facilitando a ultrapassagem ali do Ayrton Senna. E aí lá vem o Ayrton. Vem na frente do piloto do kart número 3. E a equipe capitaneada pelo Daniel On Hill. Mas quem está ali no kart é o Iannick Dalmar. E em segundo lugar vem colado no Ayrton. O Ayrton que já tomou um susto, como vocês viram, batendo forte em uma saída de curva. Um pouco antes de uma reta curta, ele veio escorrer com um pouco mais o kart. Deu um corte com a roda traseira direita. Acabou tostando tudo por ali. Deve estar de kart novo. É a câmera apontada para trás para você sentir a rapidez das reações do kart. Principalmente numa pista como essa. Ele que deu o kart número 7. Damon Hill que veio no kart número 3 agora. E ali Damon Hill, apanhando bastante do kart, que saculejou ali. Se ele colocar ali direito na pista foi bem complicado. Vem acertando, vem trabalhando muito mais. Ricardo, olha só. Vacilou, foi por fora. No kart é que a gente vê quem é quem? É verdade. Você viu que um erro é fatal. Se o cara está na gravata, a gravata que eu falo é um atrás do outro. Uma falha do piloto da frente, o cara se compromete porque não tem como. O cara papa mesmo, ultrapassa e pega a liderança. Inclusive é o que está com a câmera lá. Passou, demorreu e abriu um bocado, né? Abriu. Porque geralmente quem chega e fica colado atrás, tem condição de... Porque já dizia o nosso Ayrton, né? Chegar é uma coisa, ultrapassar é outra. A primeira oportunidade que o piloto tem, ultrapassa e abre, com certeza. O equipamento do cara está melhor ou o braço dele está mais afimado. Aí vocês estão vendo já alguns pilotos fazendo o revezamento no kart número 6. Já é piloto novo, já escorregou, já se caiu da pista. Alain Proust fez a ultrapassagem na equipe do kart número 1. Alain Proust vai dominando ali. A 10 voltas do final agora. Johnny Herbert, ele que é o chefe da equipe do kart número 5. Que vinha na frente e vai agora na frente de Ayrton Senna. Ayrton Senna vai tentar fazer a ultrapassagem na cima dele. Vem fazendo ali a carburação, vem mexendo no carburador, parece que o Ayrton. Isso aí acaba resolvendo, vai melhorar o desempenho do kart, Ricardo. Ele vai procurando se amoldar, né? Durante a prova ele vai sentindo ação e reação do equipamento. E vai procurando dar uma trabalhadinha ali de carburação. Para que o equipamento renda mais de velocidade. Você está vendo? Ele está tentando buscá-lo. Está trabalhando o carburador. Vamos ver, ele está chegando. Ele está vindo forte ali, enquanto o kart do Johnny Herbert parece que está soltando muita fumaça. E parece que pode estar prejudicando o Johnny Herbert. Ele vem olhando dos dois lados ali. Para ver como é que o Senna vai passando. E olha só! Tentou jogar com tudo, ele passou naquele solo. Vamos perder um pouco no contato com o pneu. Escorregou para fora da pista, o Johnny Herbert ficou tranquilo. É, porque ele errou a tomada, né? O Ayrton, ele deu aquela brecada mais funda, mas não conseguiu buscar o kart. E o Herbert pegou e passou de novo. Ele fez a tomada certa, não se apavorou. E continua. É, agora já na frente, o Ayrton Senna. Já conseguiu fazer outra passagem no meio dessa volta, em cima do Johnny Herbert. E se recuperando daquela manobra um pouco precipitada do brasileiro. Ele passou em cima do solavão, que deixou escapar o kart. Mas veio agora, fez outra passagem na última volta. Agora é o Ayrton que vai controlando a concorrência. Agora segurou um pouco mais a cenagem, deixou o Johnny Herbert se contornar mais perto. Mas vai dominando. Passando ali pela afirmação do grid, o Herbert está encostado no Ayrton agora. Vem para mais uma curva, vem para outro contorno, quase raspando ali no muro. Vem para receber a bandeirada de chegada, está aí. E os cumprimentos para o vencedor, Ayrton Senna. Ele tenta tirar a sua equipe do sufoco para fazer uma vitória nesse Masters do kart indoor. Daqui a pouco a gente volta com a sequência dessa prova. Tem mais bateria, tem mais emoção, tem mais Ayrton Senna para você, aqui no ESPN Brasil. Ayrton Senna para você, aqui no ESPN Brasil. De volta ao ginásio principal de Bercy, em Paris, na França. Agora para você acompanhar, enquanto os pilotos principais vão descansar, uma volta das crianças ali nessa pista. Ali o Philips 3, ao lado de Alain Prost. E o pilotinho Alain Prost ali, fazendo uma homenagem ao grande ídolo do automobilismo francês. Aí vai ter uma corrida de educação das crianças. E a gente sabe que é o berço de todo piloto, tem de começar no kart, né Ricardo? É, tem de começar cedo, né? Porque aí define se a pessoa dá para o ramo assim, né? Quem se observou ali tem a molecadinha e tem o quê? Um seis, sete anos, oito. Principalmente aquele pequenininho. E além daqueles pilotos que já deram a sua volta, a gente vai voltando para os pilotos que fizeram a primeira parte desse evento. São pilotos de toda a Europa. E em função da classificação que eles conseguiram na primeira bateria, eles vão agora alinhando. Vários dos nossos pilotos, dos grandes pilotos que estão em ação hoje em dia, são pilotos que destacaram no kart. Exemplo do que aconteceu com o Rubinho Barrichello, o próprio Everson Fittipaldi, Ayrton Senna, nem se fale. Nelson Piquet também teve uma grande participação no kart. E a gente está acompanhando pilotos que estão chegando lá hoje em dia. São pilotos que foram realmente grandes kartistas, como o Hélio Castro Neves e também o Tony Canahan. Um pilotos que está correndo na Itália, que nessa temporada de 96, deve ir para o automobilismo norte-americano. Parece que na fórmula Indy Life, né Ricardo? É, ele, pelo que eu estou sabendo, né, ele esteve lá no Indoor Racing e ele comentou comigo que já estava prestes a assinar o contrato com o pessoal lá. E fez um ótimo tempo lá, uma ótima performance dentro da pista. E com 23 e 74 e mantém o recorde até hoje lá no Indoor Racing. Estão numa pista indoor, o recorde aqui em São Paulo, a primeira pista da América Latina é do Tony Canahan. E vocês aí estão acompanhando os grandes pilotos do kart da Europa. Você já viu o piloto que vem na ponta ali, já fez até gracinha, já empinou o kart numa saída de curva. Então aí realmente é só para efeito estético ele que sentia, já tinha uma boa vantagem em relação ao segundo colocado. Exatamente o piloto Rossi, do kart número 19, ele que sofreu aquela batida na primeira bateria, na batida do Cobard, em cima dele. O Rossi então vai com o kart número 19, dominando esta bateria, largou muito bem, vai seguindo na frente. E a gente já vai reparando a diferença de estilos, desses pilotos, eles que são especialistas no kart. Já dá para sentir uma certa diferença, né, os pilotos que têm uma certa vivência, mais intimidade com o kart, mais tempo de kart, né Ricardo? Exatamente. Tem pilotos que, que nem você observa, tem pilotos que ficam direto olhando para trás e tem pilotos que não olham para trás. Eles só olham para frente. De duas uma, ou o piloto que fica lá. Olha só a batida forte que deu agora. Isso daí também é passivo de ser desclassificado ou não? Olha só, o kart, o kart número 2, está reclamando ali, o Terrien, está reclamando que a batida foi forte, né? Vamos reparar aí de novo. Exatamente, o Gianni Betts, que venceu a primeira bateria, acabou fechando, na cima do piloto do kart número 7, o Olsen, dinamarquês. E acabou provocando um acidente, o piloto do kart número 2, o Terrien, ficou para o prejuízo ali. E aí a briga na ponta. O Rossi em primeiro lugar e o Santa Virta em segundo. É, porque nessa categoria, Celso, como automobilismo de maneira geral, a tendência e a preferência de quem está na frente, né? Ele foi para o ponto de tomada de curva e ele deixou para o outro, o kart número 7, deixou para frear e automaticamente, como é monoposto, teve contato pneu com o pneu e ele subiu em cima e acabou ficando até com o eixo torto lá, né? Acaba prejudicando o desempenho dele, vai caindo em termos de classificação e aí a briga pela ponta que você vai acompanhando entre o Rossi e o Santa Virta. Uma briga boa ali, hein? Tentando escorregar de todas as formas para ganhar um melhor tratado, o Santa Virta, mas vai defendendo muito bem o Rossi na primeira posição. A última volta, lá vem eles. O Santa Virta vai tentar de todas as formas agora retardar a frenagem, vai colocar de todos os jeitos ali para assustar. Ela está ganhando essa primeira posição, está embutido, definitivamente embutido. Sacoalhando vem agora, estão as curvas finais. De todo jeito, vai chegando muito perto. Mas o Rossi vai contornando muito bem essas últimas curvas e vence essa bateria. Uma belíssima vitória do Rossi, que não teve possibilidade de mostrar todo o seu desempenho na primeira bateria em função do acidente, mas agora dominou a concorrência, fez muito melhor o traçado e acabou levando. Esse Santa Virta que mudou o traçado ali para tentar a ultrapassagem, mas não conseguiu. Ficou mesmo em segundo lugar. Fique ligado que daqui a pouco a gente volta com a sequência desse Master's Cat Indoor. Voltamos agora para o evento principal do Master's Cat Indoor. Você vai assistir agora a segunda bateria dos pilotos mais destacados da Fórmula 1 e do automobilismo internacional. Aí uma bandeira. Vou homenagear o nosso Ayrton Senna, que venceu a última bateria, tentando levar a sua equipe mais rápido para frente. Aí você vai acompanhando mais uma vez a formação do grid em função dos tempos que os pilotos conseguiram ao longo da primeira bateria. O Ayrton Senna acabou vencendo, mas a sua equipe vai largar como terceira colocada na formação, depois da contagem do tempo, de cada um dos pilotos. Aí você vai conferindo todas as equipes inscritas. Exatamente sete equipes. Três pilotos em cada equipe. E lembrando que os pilotos vêm para fazer um revezamento no meio da bateria. Muitas bandeiras brasileiras. Realmente a fama de Ayrton Senna na final da temporada de 93. Venceu todo mundo muito, muito otimista com relação à temporada de 94. Está aí a largada. E a formação de cada um deles ali para vir. Tentar a vitória. Nessa prova do Masters Carton D'Or. Que é uma prova em homenagem a Philips 3. O piloto francês de Fórmula 1, que se acidentou em Jacarepa Guainho em 85. E acabou ficando impossibilizado de voltar às pistas. Está aí vindo na liderança a equipe do Carton Nº 1. Agora a equipe vem modificada. Vem com o Franco Lagos. O primeiro, como o primeiro piloto da equipe, a vir para a pista. Da equipe Nº 3. Parece que é o Emanuel Collar, que vem em segundo lugar. Aí o Carton Nº 1, já com problemas ali, saiu um pouco mais lento. Aí você acompanha o líder. Ele já vem para fazer a troca. Franco Lagos vai saindo. E entra o Eric Hillary. Eric Hillary vem na liderança agora. É uma disputa bonita. O piloto do Carton Nº 7. E aí, mais uma vez, a troca. Rela ali para a Alain Prost. A dificuldade além, além do piloto ter de dominar a pista, tem de fazer essa troca ali. Troca de pilotos. Esse revezamento que vai fazendo desse evento algo mais emocionante ainda. Isso é uma coisa diferente nesse Carton Nº 1, né, Ricardo? É, justamente. O sistema de troca de pilotos, ele favorece ao piloto que descansa, o piloto que já está andando. Mas automaticamente o piloto que entra para efetuar a troca, ele tem que... Ele precisa de uma, duas voltas para se acomodar novamente e começar a acelerar, né, com o equipamento. A gente já viu o toque ali dos dois e a Ayrton Senna já está na pista. Exatamente a batalha que todo mundo esperava. A Ayrton Senna contra a Alain Prost. Vamos ver se o Carton Nº 1 de dois dá problema agora. Se a gente tem finalmente aquela batalha. Todo mundo esperava. Em igualdade de condições ali, a Alain Prost e a Ayrton Senna. A Ayrton Senna vai dominando. Vai escorregando de todas as formas ali para se manter a frente. Que mudou o traçado com o Alain Prost, mas favorece a curva. O Ayrton Senna. E o Alain Prost acabou errando. Inclusive abriu demais, perdeu uma colocação. Se eu for o Carton Nº 7, parece que o Eric Vanderbilt já fez a ultrapassagem em cima do Prost. Ele vem, sim. Homem para cima do Ayrton. É uma disputa bonita para o público, é muito interessante, né. Porque até os clientes estarem quentes de novo, quer dizer, tem muita disputa o tempo todo. Correto. Tem muita disputa e o Prost ainda leva uma grande vantagem em cima do Ayrton, né. Que o Prost, ele tem menos peso do que o Ayrton Senna. Então, isso favorece nessa categoria. Porque o equipamento é igual, só que, tipo, 10 kg dá muita diferença. 10 kg no Carton é um segundo. E o Ayrton Senna teve problemas no seu carro. Acabou levantando a mão ali, acusando o problema. Acabou, quebrou alguma coisa. Ele está indo devagar ali. Daqui não dá para a gente ter muita noção do que aconteceu, mas é fatalmente um problema de motor ou de tração, né. É, correto. Deve ter escapado uma corrente ou mesmo parte de ignição, alguma coisa. Ele teve algum problema que ele diminuiu muito rápido. E já está fora. E aí, acompanhando a última volta desse evento, com o Alain Prost, dominando, vem a liderança. O Alain Prost desse Martin, do Carton D'Or. Primeiro evento de Carton D'Or. Em Dersina, França, um evento em homenagem a Felipe III. Onde a gente pôde acompanhar algumas voltas do piloto Ayrton Senna contra Alain Prost. E Alain Prost vai entrando aí o evento final, vencendo com a sua equipe, vencendo com seus três pilotos. Esse evento que acabou trazendo grandes esferas do automobilismo aí para a Berski. Um evento de kart muito importante no automobilismo internacional. E que foi a última oportunidade de Ayrton Senna estar enfrentando em igualdade de condições o Alain Prost. Vitória de Alain Prost, André de César de Segundo e a equipe de Ayrton Senna ficando em terceiro lugar. Esporte assim nunca se viu. ESPN Brasil. Ayrton Anson Senna . Ayrton Senna . Tchau. Tchau. Tchau.